Olá estudante, tudo bem? A gente não se conhece, eu sou a professora Michele das Práticas de Matemática e nós vamos ver umas coisas bem legais da matemática das nossas aulas. Vamos lá? Como sempre, a gente tem que separar algum material para essa aula. Então... Não é muita coisa. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar de algum material para anotar, né? Um caderno, um lápis, ou uma folha, ou uma caneta e prestar muita atenção. Então, a tua atenção na aula é o mais importante, tá legal? Então, vamos lá. Ah, vocês já ouviram por aí de um pai, da mãe, de um tio, uma tio, um amigo, principalmente dos professores, que a matemática está em tudo, em qualquer lugar, né? Num mercado, na rua, em casa, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vivencia a matemática. Em todas as profissões tem matemática. Vocês já ouviram isso? O que vocês acham disso? Será que realmente a matemática está em tudo? Ou não está? Eu coloquei algumas opções aqui, algumas coisas que eu acho que pode ter envolvimento na matemática. Tem muitas outras, muitas. Eu, particularmente, acho que a matemática realmente está em tudo. Agora, eu quero que vocês olhem na dança. Será que tem matemática na dança? No comércio, bom, no comércio parece meio tranquilo, né? Da gente perceber que existe no mercado, na biologia. Mas será que existe matemática nos esportes? Na odontologia? Na língua portuguesa? Na política? Na medicina? Existe? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, que eu quero que vocês escrevam aí. Escolham uma, duas, três, quantas vocês quiserem, anotem e escrevam do lado o que você acha que tem de matemática nessa área. O que você imagina que tem, tá bom? Então, pensa um pouquinho aí e a gente já retorna. O que você acha que tem de matemática? O que você acha que tem de matemática? O que você acha que tem de matemática? o que vocês escreveram pessoal o que vocês acharam que tem de matemática em língua portuguesa no direito na medicina no cotidiano de modo geral gostaria muito de saber mas por enquanto não tem como a gente ter esse contato né mas vai pensando aí que eu vou pensando aqui agora para que vocês possam entender um pouquinho mais visualizar um pouquinho mais eu trouxe um vídeo que vai mostrar pra gente a matemática no cotidiano a é um vídeo bem legalzinho curtinho presta atenção da porque para aprender matemática além de ter um lugar para fazer registro você precisa também prestar muita atenção ser um bom observador então presta atenção nesse vídeo daqui a pouco a gente conversa contar o dinheiro para fazer uma compra olhar o relógio planejar a aposentadoria pensar qual a melhor maneira de atravessar uma rua construir uma estação espacial fora da terra pode não parecer mas todas essas ações envolvem a matemática presente em todas as profissões em todas as áreas da educação a matemática pode nos oferecer as respostas para a solução de problemas em nossas vidas parece um pouco clichê falar que a matemática está aplicada em todas as áreas do conhecimento humano mas não é a matemática ela se insere na vida das pessoas não só naquela naquele momento que a gente vê que as pessoas precisam fazer os cálculos corriqueiros que nós conhecemos mas a matemática também ela está intrínseca em alguns pontos que são muito interessantes né o conhecimento lógico raciocínio lógico a interpretação o óbvio né são todas as áreas do conhecimento matemático que a gente consegue desenvolver você não está ensinando apenas o cálculo não você tá ensinando a ele como encontrar há caminhos como encontrar técnicas de se chegar no mesmo resultado buscando alternativas diferentes mas não fugindo a organização a honestidade e a consequência lógica de se chegar nesse determinado resultado com o decorrer do tempo e com o avanço científico e filosófico a matemática tornou-se essencial na sociedade devido a sua necessidade diária pois está ligada a vários ramos como a economia finanças saúde engenharia e até ao direito quando você vê leis criando leis e as leis às vezes elas elas são usadas como conectivos ou né o ou ele pode ter uma ideia de soma na matemática no raciocínio lógico então você não poderia usar só um conectivo ou você teria que usar ou ou né por exemplo você pode ir de carro ou a pé então você teria as duas opções né se você quiser fazer uma ideia de exclusão você teria que colocar os conectivos ou antes e depois como ou ir de carro ou ir a pé engraçado né que é um raciocínio lógico matemático envolvendo português envolvendo ideias de direito viram que legal gente tem matemática em muitos espaços em muitos lugares viram no direito é na hora que você vai compor uma frase você precisa pensar se você vai usar ou vai usar e então ela aparece ali porque matemática pessoal não é só número matemática é o raciocínio lógico matemática probabilidade estatística então ela tem um campo de trabalho muito amplo por isso que ela está inserida em diversos espaços contextos e áreas certo mas nada como a gente ouvir alguns profissionais então o que será que existe de matemática no comércio o que será que existe de matemática na odontologia será que tem matemática eu trouxe pra vocês alguns convidados que vão falar um pouquinho da matemática no cotidiano deles na área que eles trabalham então vamos observar esses vídeos desses profissionais e depois a gente retorna para conversar Oi tudo bem meu nome é Carolina sou dentista da Prefeitura Municipal de Curitiba vim aqui para falar um pouquinho sobre a matemática no meu dia a dia os dentistas utilizam muito a matemática para calcular as posologias das medicações quando a gente vai passar o medicamento para o paciente a gente precisa saber o peso a frequência que a gente vai dar esse medicamento a quantidade e tudo isso a gente faz um cálculo também a gente precisa calcular a quantidade de anestésico que a gente vai usar dependendo se vai fazer uma restauração se é um dente da frente um dente de trás vai mais ou menos anestésico se vai fazer uma cirurgia a quantidade de anestésico também vai depender do tamanho do paciente do peso da idade tudo isso a gente precisa calcular temos materiais que a gente precisa dispensar e proporcionar eles então a gente divide ao meio um quarto e vai agregando o líquido com pó aos pouquinhos cada um no seu tempo certo também os implantes quando a gente vai fazer implante a gente pede exames de imagem e esses exames eles sofrem distorções então a gente precisa calcular quanto o osso daquela área que vai receber o implante sofreu de distorção para a gente ter o tamanho real dele para a gente saber se cabe um implante maior ou menor qual é a força desse implante que eu vou conseguir colocar nesse osso o torque então também a gente tem que calcular os aparelhos odontológicos aqueles aparelhos fixos ou móveis que fazem força em alguns dentes também a gente tem que calcular essa força máxima para que não dê algum problema nesse dente dele ter uma reabsorção a gente possa causar uma perda nesse dente também então a gente tem que calcular certinho a força máxima e também a força mínima porque se a gente colocar uma força muito pequena a gente não vai movimentar não vai conseguir o resultado esperado nas próteses a gente também tem que calcular o peso que vai ser colocado a força da mastigação ali no dente de trás é muito maior do que no dente da frente a gente tem que distribuir essa força uniformemente então para advenção na prótese a gente usa muito também mas acho que a gente mais usa é quando a gente vai fazer a parte estética que a gente usa uma fórmula lá na antiguidade que se chama proporção áurea eu acho que vocês vão estar aprendendo mais para frente e isso aí é usado na arquitetura os grandes artistas usam também para fazer monumentos até para deixar a obra bonita então a gente quer um sorriso bonito e harmônico então a gente tem que calcular essa proporção para que esse sorriso fique equilibrado e tenha um resultado satisfatório para o paciente e para o dentista a gente mexe também com os ângulos porque dependendo do material que a gente vai usar para restaurar a gente precisa de um ângulo de 90 graus às vezes a gente precisa de um ângulo de 45 então a gente também tem que saber essa parte de ângulo porque dependendo do material a gente usa um tipo de ângulo então são vários vários os usos se você vai ter um consultório particular você ainda tem a parte de cobrar os custos do seu laboratório das próteses o custo do seu condomínio do seu próprio material que você vai comprar tudo isso para você calcular quanto você vai cobrar do paciente então tem essa parte também e toda hora a gente está usando matemática então espero que vocês tenham gostado aqui quem estava pensando em fazer odontologia já sabe que vai usar tá bom um abraço se cuidem Olá pessoal meu nome é Cleiton eu sou gerente de uma loja que trabalha com produtos para confeitaria hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da matemática que nós utilizamos no dia a dia do funcionamento da loja seja no momento de recebimento ou armazenamento dos produtos que engloba a parte de depósito a parte de colocar os produtos também em exposição nas prateleiras na área de venda né também na parte de custos operacionais né para nós sabermos se na hora que está sendo lançada a nota no momento nós estamos tendo lucro ou prejuízo na parte de entrega também onde é feito um cálculo para sabermos se a mercadoria vai chegar com preço adequado ao cliente também na hora de recebermos as notas fiscais onde a gente faz a parte de custo de compra e venda do produto para sabermos se nós estamos tendo lucro ou prejuízo e também na parte de entrega que é feito uma logística aonde nós trabalhamos também com alguns tamanhos de caixas para entrega e é feito também um cálculo operacional aonde nós verificamos também se a parte de entrega com motoqueiros ou com carro qual custo seria melhor para nós ou se nós chamamos também uma transportadora aonde o custo é feito a partir do valor que é emitido a nota fiscal ou pelo peso da mercadoria que é na parte de entrega então eu acho que isso aqui enloba a matemática do comércio Oi gente, meu nome é Mabel Borsato, eu sou professora colaboradora do curso de bacharelado de licenciatura em dança da UNESPAR, a Universidade Estadual do Paraná e eu estou aqui a convite da professora Michele para a gente conversar um pouquinho sobre as possíveis conexões entre a dança e a matemática Logo de cara a gente pode pensar num tipo de dança que experimenta o movimento muito pela contagem dos passos isso é um tipo de experiência em dança mas o meu convite aqui para a gente é pensar a dança e a própria matemática com um pouco mais de investigação e invenção como que a experiência com os números é um tipo de experiência que acontece no corpo com esse aprendizado que acontece aqui no nosso corpo assim como na dança e é uma experiência que vai ter abertura para a gente experimentar e inventar então quando eu penso nos meus processos artísticos e como eu crio as minhas danças eu penso muito em composição, em decomposição em conexões, em como que eu vou ter um sistema lógico um jeito de sistematizar e de organizar o movimento para aquilo que eu quero posicionar e que eu quero questionar o mundo e essa experiência ela não é tão exata não é uma experiência que a gente sempre sabe o resultado e eu acho que essa experimentação, essa possibilidade de investigar essas composições, decomposições, essas combinações é que podem fazer com que a gente aproxime a dança e a matemática pensando que ambas estão em movimento tanto a dança como a matemática estão em movimento para dialogar com os assuntos do mundo com os assuntos da vida acho que essa é a provocação que eu deixo para vocês como que é pensar a matemática com esse viés mais artístico, mais dançado com um pouco mais de investigação e de invenção que é o que a gente vive aqui na experiência com os números, com as contagens, com dança um abraço, se cuidem Olá estudantes, tudo bem com vocês? espero que sim, espero que estejam bem eu sou o professor Henrique, nós já nos conhecemos sou professor da prática de ciência e tecnologia e hoje a Michelle me convidou me pediu para falar um pouquinho com vocês a respeito de uma pergunta que eu enfrento muito dos meus alunos quando eu explico um negócio para eles uma coisa especialmente quando é um pouquinho mais difícil às vezes eles me perguntam assim para que eu vou usar isso na minha vida? e eles querem que eu dê uma aplicação direta de uma coisa para eles, para dizer isso aqui você vai usar quando você vai no mercado fazer uma compra e nem sempre é assim nem sempre dá para a gente dar uma resposta tão direta para eles e normalmente é isso que eu respondo eu não sei o que você vai fazer na tua vida eu não sei se você sabe eu não sei e você quer que eu diga para que você vai usar considerando que eu não sei o que você vai fazer você está exigindo demais de mim então assim, eu posso te dizer para o que é que eu uso então a Michelle me pediu para dizer para vocês qual é a relação que eu tenho com a matemática eu que sou formado em biologia sou professor de ciência de biologia para que a matemática serve para mim e para mim ela serve em bases de áreas por quê? porque eu me especializei em uma área chamada genética a genética é aquela área que calcula probabilidades o pessoal do nono ano talvez já tenha visto um pouquinho mais a respeito aquela história assim se o pai é de sangue tipo A e tem olho azul e a mãe é de sangue tipo B e tem olho castanho qual é a probabilidade de uma criança nascer ser uma menina de olhos azuis e sangue tipo O por exemplo esse é o tipo de coisa que sem auxílio da matemática você não consegue fazer além de uma série de outras coisas para você calcular fluxo migratório ver se uma população está se deslocando está se extinguindo ou está se fixando você não faz isso sem matemática qualquer cálculo de frequência você não faz sem a matemática qualquer probabilidade de algo acontecer você não faz se você não tiver auxílio da ferramenta matemática então para nós na biologia na ciência a matemática é uma ferramenta muito útil nesse aspecto fundamental sem a qual eu não consigo provar para você o que eu estou falando é verdade então quando a gente faz qualquer pesquisa e vê um grupo A e um grupo B por exemplo para saber se os grupos tem diferença entre eles para saber como eles se comportam para saber qualquer coisa sempre envolve uma ferramenta matemática então tem uma aplicação muito forte na minha área e curiosamente eu me lembro eu já ouvi isso de muitos alunos também muitos alunos dizerem isso para mim até colegas de classe vou fazer biologia porque eu quero escapar da matemática não suporto matemática então vou fazer biologia para não ter contato com matemática e é aí que você se engana porque eu estou falando da minha realidade porque toda a minha especialização é nessa área de genética mas os meus colegas que trabalham com fisiologia que trabalham com botânica que trabalham com zoologia certamente usam muito na matemática também então essas áreas do conhecimento biologia, física, química, matemática elas se interlaçam demais e isso é ótimo é ótimo que a gente se apoie nessas outras áreas e interlace elas para que esse conhecimento possa primeiro ser consolidado entre os estudantes e você veja um sentido nisso que você está aprendendo então para a minha realidade enquanto professor a matemática é fundamental dependo dela para demonstrar para os meus alunos que aquilo que eu estou tentando falar que é verdadeiro de fato é verdadeiro por A mais B e certamente muitas outras também tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos bem e até uma próxima oportunidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly sou professora de biologia e de ciências trabalho na rede municipal de ensino de Curitiba e eu queria contar para vocês um pouquinho dessa relação da minha profissão com a matemática então eu fiz o mestrado em ecologia e a ecologia é uma área de estudo que está ali preocupada com a relação entre os seres vivos e essa relação também dos seres vivos com o ambiente então nesse estudo científico a gente percebe que tem muita matemática eu não imaginava que seria tanto assim mas em vários estudos a gente percebeu a necessidade do uso da estatística que é uma parte da matemática e aí os modelos matemáticos ajudam a gente a explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa distribuição das espécies como é que funciona a abundância dessas espécies então a gente usa muita matemática para conseguir compreender qual é o padrão da distribuição e de abundância das espécies eu fiz um estudo sobre peixes sobre reprodução de peixes em hidrelétricas e eu percebi que algumas espécies quando elas estão presentes outras não estão então pode ser que tenha um mecanismo de predação envolvido também percebi que algumas espécies se reproduzem exatamente num período de maior intensidade de chuvas outras espécies num período que está mais relacionado com a primavera então a gente tem vários fatores que influenciam e a gente percebe a matemática relacionada a diferentes fatores que influenciam essas relações entre as espécies então aqui eu me relato um pouquinho para vocês perceberem que tem muita matemática também quando a gente está estudando biologia e dentro da biologia a parte da ecologia Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dayana das Práticas de Língua Portuguesa e a professora Michele ela me questionou se eu consigo ver enxergar a matemática na área de Língua Portuguesa na nossa vida nós não conseguimos separar as coisas quando a gente vai pensar resolver algum problema nós não paramos para pensar assim agora eu preciso de um conhecimento da Língua Portuguesa fecha aquela caixinha agora eu vou precisar de um conhecimento da matemática as coisas acontecem simultaneamente então esses conhecimentos eles são interligados na escola a gente acaba dividindo poucas coisas por uma questão de organização do ensino mas na verdade tudo está muito interligado por exemplo nas aulas de Língua Portuguesa quando nós vamos trabalhar textos afinal nós nos comunicamos por meio de textos e o texto é a matéria-prima da aula de Língua Portuguesa mas eu te pergunto assim se nós tivéssemos que ler interpretar ler, compreender e interpretar uma tabela um gráfico um infográfico uma linha do tempo sem utilizar os conhecimentos matemáticos sem utilizar a matemática seria possível compreender aquele texto? não seria não é mesmo? ficaria muito complicado outro exemplo quando estamos trabalhando uma história uma obra literária nós precisamos entender as vezes o raciocínio lógico ali do autor para poder compreender aquela obra então nós trabalhamos o raciocínio lógico e isso muitas vezes é direcionado apenas a matemática também está presente na Língua Portuguesa enfim os conhecimentos eles são interligados é muito difícil a gente separar e eu espero que a gente que eu tenha contribuído um pouco para nós refletirmos um pouco mais sobre isso tá bom? então até uma próxima tchau tchau olá pessoal tudo bem? eu sou Felipe Fernandes professor de educação física e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da relação da matemática com os esportes ou vocês acham que não existe essa relação? existe sim vamos lá a matemática ela é muito importante e presente na prática de esportes vamos dar alguns exemplos aí para ficar mais claro para vocês no futebol no vôlei no basquete temos as medidas da área do campo ou da quadra no atletismo temos a distância a ser percorrida nas provas de pista de 100 de 200 de 400 metros temos também os saltos em distância arremesso de peso de disco além das probabilidades quando temos uma disputa de pênaltis ou arremesso de basquete e até mesmo nos saques dos jogadores de vôlei e no jogo de golfe tem matemática? tem sim qual o ângulo da tacada que o jogador de golfe vai ter que definir para acertar a sua bola no buraco e no futebol quem nunca ouviu a expressão chutou a bola no ângulo que significa acertar a bola no canto de 90 graus formado entre a trave e o travessão do gol esses são alguns exemplos do envolvimento da matemática nos esportes hoje em dia os atletas eles não vão às grandes competições olimpíadas copa do mundo ou campeonatos mundiais de esportes específicos acompanhados somente por seu treinador seu fisioterapeuta ou nutricionista no caso esse tempo acabou não existe mais pelo menos para os verdadeiros profissionais porque muitas equipes passaram a contratar matemáticos e estatísticos para fazer parte do grupo com o objetivo do que? de coletar dados levando em consideração as estatísticas e o scout da partida ou do treino realizado e o que essa palavra chamada scout? scout nada mais é do que a forma de medir a eficiência de cada jogador e da equipe como um todo sendo sim uma importante forma de avaliar o resultado e a evolução das partidas dos treinos de forma geral por exemplo em uma partida de futebol a minha equipe realizou dez chutes a gol na partida toda a minha equipe realizou dez chutes a gol desses dez chutes oito foram na direção do gol e dois foram para fora do gol então eu posso considerar que a minha equipe teve um aproveitamento positivo nesse fundamento de chute a gol mas nessa mesma partida eu verifiquei uma falha nos passes do meu time por quê? porque os números da matemática me mostraram que a minha equipe realizou mil passes nessa partida e acertou apenas trezentos passes ficando com um aproveitamento negativo né? por quê? se dentre os mil passes que nós fizemos durante toda a partida nós acertamos só trezentos quer dizer que a gente errou setecentos passes é um número muito grande então esses números matemáticos me mostraram que eu devo priorizar no meu treinamento o fundamento do passe né? para que eu possa melhorar isso no próximo jogo então vimos o que? o scout serve para melhorar o aproveitamento com o intuito de aperfeiçoar o grupo ou atleta individual a partir dos números que a matemática vai me mostrar né? e para não me estender muito aqui vamos falar também do recorde do atleta mais rápido do mundo na prova dos 100 metros rasos no atletismo o jamaicano Usain Bolt Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo com a marca de 9 segundos e 58 centésimos alguns estudos mostram que para chegar nesse recorde nos 100 metros no ano de 2009 no campeonato mundial de atletismo em Berlim esse atleta ele atingiu uma velocidade pasmem aí de 43,4 km por hora dando passadas que atingiam 2 metros e 43 é fenomenal né? então é uma curiosidade da matemática também envolve a matemática essa curiosidade e esse estudo então assim nós vimos que a matemática ela está muito presente nos esportes e eu espero ter ajudado falando um pouquinho aqui do esporte porque quem conhece a matemática mesmo é a professora Michele até mais pessoal tchau que interessante não é pessoal quem já pensou na odontologia olha quanta matemática viram que legal que a doutora Carolina falou sobre a medida áurea a gente pode conversar sobre isso nas outras aulas o que vocês acharem interessante que vocês viram no vídeo vocês podem anotar porque no final da aula eu vou passar um e-mail para vocês mandarem que curiosidade o que vocês gostariam de aprender de matemática então se alguma coisa chamou atenção manda para nós e a gente pode conversar na nossa próxima aula na dança quem já pensou no comércio a gente meio que já imagina né algumas coisas mas o Cleiton falou de coisas bem diferentes ali né não é só conta olha quanta coisa ele precisa ver até o tempo né a distância do local se vale a pena aí de moto de carro né para entrega então tem uma série de questões aí a previsão de estoque quanto que vai comprar ou não então vai além só da do cálculo numérico né do somar do fazer troco do dividir tem outras coisas interessantes e no na na dança quem pensou que tinha matemática na dança ah eu vou fazer matemática porque eu não vou vou fazer dança porque eu não vou precisar ter matemática tem também o raciocínio lógico como ela falou ali a composição a decomposição a prever o meu meu próximo passo montar minha coreografia tudo isso envolve não é só contagem né então tem bastante coisa em bastante áreas que envolve a matemática não é interessante então guarde aí se tiver alguma coisa desses profissionais que você viu que você queira saber um pouquinho mais manda que na próxima aula a gente pode conversar sobre isso tá bom se tem matemática em tantos espaços em tantos lugares em tantas áreas então onde que ela veio hum quem que quem que trouxe isso né será que essa matemática aí ela foi criada ou ela foi descoberta alguém foi lá e nossa olha aqui achei né alguém inventar eu vou inventar um negócio para resolver uma situação essa pergunta gente eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre ela mas essa pergunta é uma pergunta que há anos vem intrigando muitos matemáticos mas há muitos anos mesmo desde a do início aí da 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 era da do milênio né de muitos anos atrás ainda antes de cristo então os matemáticos mais é famosos né que tem os teoremas como pitágoras eles sempre tinham dúvida né havia uma discussão entre eles se a matemática foi descoberta foi criada inventada pelas pessoas e até hoje isso ainda é uma dúvida entre os matemáticos mais contemporâneos né então por exemplo pitágoras o euclides ele dizia que a matemática foi descoberta então que a natureza né tava lá e daí a manifestação física da natureza da lei das leis da matemática era essa natureza então a gente descobria a matemática na natureza euclides de alexandria foi um matemático famoso e até hoje a gente estuda a geometria dele a geometria euclidiana ele escreveu 12 livros que tem vários tratados axiomas teoremas sobre a geometria então ele é o pai da geometria digamos assim né claro que muitos matemáticos já vieram com outras teorias mas ele ainda é uma base importante dos nossos estudos de geometria e ele dizia que as leis da matemática eram uma manifestação física da própria natureza então ela foi descoberta mas o aristóteles ele já falava que ela foi inventada olha lá o que ele diz que os objetos matemáticos eram criados a partir dos objetos físicos quando se abstraiam deles certas propriedades e se mantinham outras então a gente inventa a partir de alguma coisa que a gente observa a gente pega os objetos inventa alguma coisa resolve alguma situação criando uma matemática para aquilo então aí já tem uma controvérsia bem grande né entre grandes pensadores e o Pitágoras quem já ouviu falar aí do teorema de Pitágoras? Pitágoras é esse senhor aí ele falava que tudo era número pra ele o número era uma coisa sagrada tudo era número tudo era matemática os números governam o número o mundo tudo é número então ele dizia que tudo a gente podia resolver por meio dos números né e os seguidores deles que eram chamados de Pitagóricos também né então ele dizia que a matemática foi descoberta que os números estavam em tudo e a gente ia descobrindo isso né que intrigante né eu particularmente acho que é mais ou menos descoberta mais ou menos criada inventada né porque a gente encontra alguns padrões na natureza e a partir desses padrões vai criando algumas coisas e os matemáticos de hoje os contemporâneos os mais recentes eles também ficam nessa indecisão nessa diversidade de opiniões né mas isso não influencia nada o estudo da matemática né então nós temos aí por exemplo o John Bush que é um matemático famoso e contemporâneo que ele fala lá ó que quando você olha a flor descobre a matemática mas isso é a natureza e nós criamos a linguagem então você descobre a matemática da natureza e você cria uma linguagem matemática para explicar aquilo ou para resolver alguma situação a partir daquilo então ele mais ou menos pensa isso né que ela é descoberta e ela também é criada o John Bush ele é professor do MIT que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts tá bom então é uma pessoa que estuda bastante matemática outra pessoa bem importante da matemática é o professor Marcelo Viana ele é diretor do INPA que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada que é aqui do Brasil então o Marcelo Viana desse instituto e das pesquisas do professor Marcelo Viana saíram muitas contribuições para a matemática do mundo todo ele também é categórico em dizer que a matemática foi descoberta que a gente descobriu ela na natureza o senegalês Kadir Huar ele fala que parte foi descoberta e parte foi inventada que é mais ou menos o que o John Bush falou ali né e se a gente olhar um pouquinho é mesmo isso né os outros matemáticos também falam isso por isso que é muito controverso tem horas que você fala sobre ela e parece que você descobriu e tem horas que você fala sobre ela e parece que ela foi criada, inventada pelas pessoas né o Arthur Avila que foi o ganhador da Medalha Fields em 2014 também brasileiro, aluno do INPA ele fala que a matemática foi descoberta então esse é um assunto ainda que vai ó vai dar tempo aí de discussão entre os matemáticos e matemáticas do mundo tá só uma coisinha Medalha Fields vocês já ouviram falar? também é uma curiosidade que a gente pode ter em umas próximas aulas aí ou sobre algum desses matemáticos contemporâneos e brasileiros se vocês quiserem saber mais sobre eles ou sobre o Pitágoras ou qualquer outro que interesse vocês manda curiosidade para a gente pesquisar a Medalha Fields é um prêmio importantíssimo que um matemático ou matemática ganha quando ele consegue realizar uma grande contribuição para a matemática o Arthur Avila ele ganhou esse prêmio é como se fosse um prêmio Nobel só que na matemática e uma curiosidade desse prêmio é que você só pode receber ele antes dos 40 anos passou dos 40 anos você não pode mais receber teve um matemático aí que resolveu um teorema um teorema muito importante e ele estava com 41 anos e ele acabou não recebendo o prêmio quiser saber mais sobre isso fala aí que depois a gente pode pesquisar tá bom? então aí uma coisa para a gente pensar você pode mandar para mim também no e-mail se você acha que ela foi descoberta e inventada e por quê e a gente pode discutir mais sobre isso o que vocês acham? bom gente se ela foi descoberta se ela foi inventada se ela está em todos os cantos da onde que veio? como é que começou tudo isso? uma coisa que é bem interessante da gente saber é a história por onde foi passando e se desenvolvendo a matemática então a gente vai ver um vídeo curtinho que mostra um pouquinho desse andamento claro que existem muito mais outras coisas sobre a história da matemática para a gente descobrir esse é um resuminho para a gente entender um pouquinho como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos vamos lá? a matemática como a conhecemos hoje não teve nenhum inventor específico mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos em 3100 antes de Cristo no Egito surgem os primórdios da álgebra da geometria e da matemática aplicada para alguma finalidade na Índia equações de segundo grau já eram feitas para completar construções em quadrados os chineses inventaram o tangram uma espécie de quebra-cabeças usado para fazer contas e medições na Babilônia surgem os primeiros sistemas de numeração de base que ia até o número 60 no ano 500 a Índia cria um símbolo para o número zero a partir da ideia da existência do nada em 1637 René Descartes ensina a transformar pontos retas e círculos em equações numéricas em 1737 surge o número pi como um número irracional no século 18 surge a matemática estatística criada na Alemanha com a revolução industrial a matemática se desenvolveu de forma extraordinária as indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo a teoria da relatividade criada por Albert Einstein no século 20 deu uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço do tempo e até mesmo do ser humano é possível dizer que atualmente estamos na idade de ouro da matemática a história tem mostrado que aquilo que nos parece pura abstração pura fantasia matemática mais tarde se revela como um verdadeiro celeiro de aplicações práticas e soluções para a humanidade viram que legal? muito interessante eu adoro a história da matemática eu tenho um monte de coisa bacana e estudando a história da matemática a gente consegue entender uma porção de coisas de conceitos que as vezes fica meio confuso na cabeça da gente então história é uma coisa interessante de estudar também que tal você procurar aí alguma curiosidade que te chame atenção e mandar pra gente pesquisar um pouquinho mais? vamos lá eu vou esperar você responder o e-mail tá legal? bom se ela foi inventada se ela foi descoberta se ela teve toda essa trajetória na história a gente precisa também saber um pouquinho dos dias de hoje né? como é que tá nos dias de hoje será que a matemática contribuiu pra gente entender e buscar soluções pra questão da pandemia? será que a matemática os cientistas da matemática conseguiram contribuir com alguma coisa? então eu trouxe pra vocês o professor Marcelo Viana que é diretor do INPA que nós falamos já dele e ele vai falar um pouquinho sobre a importância que foi o trabalho da matemática nesse período pandêmico que nós estamos vivendo ele traz as contribuições que nós que nós matemáticos né? que os matemáticos do mundo fizeram pra tentar conter e ajudar na contenção e na resolução da pandemia então vamos olhar um pouquinho vamos prestar bastante atenção que se você tiver curiosidade sobre esse vídeo também você pode mandar pra gente estudar mais tá? vamos lá? a pandemia é uma tragédia e estamos todos torcendo pra ela acabar logo e a vacina vir enfim o assunto a crise sanitária ser resolvida mas ao mesmo tempo ela foi também uma oportunidade pra colocar perante a sociedade de maneira muito clara a importância da ciência uma hora dessas todos nós corremos pro conhecimento pra pesquisa pra ciência pra encontrar soluções e durante bastante tempo a única ferramenta que nós as autoridades dispusemos dispuseram foi a matemática com a sua modelagem da progressão da pandemia houve muitas críticas nós matemáticos estamos habituados a ser ignorados dessa vez tivemos que nos habituar apanhar porrada também porque nem sempre as conclusões agradavam a quem tinha que usar as projeções mas a verdade é que foi a matemática que mostrou a importância de achatar a curva o conceito de crescimento exponencial que é um conceito extremamente difícil pra pessoa leiga incorporar nós não temos um cérebro feito pra pensar em termos de crescimento exponencial enfim toda a informação a formatação da informação pra ser comunicada à sociedade a ideia de média móvel enfim uma série de ideias vindas da matemática que como você falou eram que estavam fora do conhecimento do grande público e que de repente se tornaram parte da nossa linguagem do dia a dia Pois é né pessoal e pior que os matemáticos estavam certos o crescimento realmente foi exponencial esse crescimento exponencial que o professor falou ali que é difícil da gente tentar entender porque ele é muito grande muito rápido e foi isso que aconteceu é pra gente tentar entender um pouquinho melhor eu trouxe alguns exemplos bem simples pra gente fazer entendendo o que que foi acontecendo que teve esse crescimento alarmante aí da pandemia tá então prestem atenção no que nós vamos ver agora tá porque a gente vai entendendo um pouquinho o que que é esse crescimento exponencial claro que um exemplo mais simples tá porque exponencial vem de expoente vem de potência vem de multiplicação então a gente tem que entender um pouquinho o menor pra compreender como que foi essa expansão tá bom a gente ouviu algumas questões bem comuns aí nessa época de pandemia né a gente ouviu isso no jornal ouviu das pessoas frases como essa probabilidade de contaminação número máximo de infectados previsão de ocupação de leitos distanciamento social achatamento de curva o professor Marcelo falou no vídeo lá né achatamento de curva o que que é essa curva que a gente quer achatar né o que que significa achatar essa curva o que que significa essa probabilidade de contaminação então nós vamos ver um pouquinho agora pra tentar entender a previsão que foi feita pelos matemáticos né e que infelizmente eles estavam certos nós estamos vendo aí em um ano de pandemia tá então eu vou começar com um exemplo bem simples de um gráfico pra vocês entenderem tá presta atenção aí na tela olha bem o que que tá aparecendo tá então nós temos lá no eixo vertical o número de infectados no eixo horizontal nós temos o tempo desde o primeiro dia do primeiro caso tá isso é um exemplo pessoal bom aí nós temos uma linha tracejada ali no meio que é o limite de vagas nos hospitais tá isso daí é muito importante a gente prestar atenção então até aquela linha é o tanto de vagas que tem nos hospitais se passar daquela linha não tem mais vagas nos hospitais né que é esse topo aí esse alto dessa curva tá vendo que ela tá alta olha aí na tela ela tá alta né então é sem quarentena sem os cuidados sem nenhuma prevenção né sem vacina sem nada a gente tem essa curva subindo e passando cada vez mais daquela linha que falava do número de leitos que nós teríamos no hospital então o que a gente precisa fazer achatar essa curva amassar ela como se a gente colocasse a mão em cima lá no topo e amassasse e como que isso acontece pra gente fazer essa essa curva descer e sair desse topo que tá aí a gente tem que evitar sair se for possível né sempre que sair usar máscara manter distanciamento cuidar com a higiene das mãos lavar álcool em gel o tempo todo não colocar a mão na boca no olho no ouvido em lugar nenhum tomar muito cuidado porque a gente precisa achatar que se alguém ficar doente tenha vaga pra essa pessoa no hospital porque esse é o grande problema se não tiver vaga a pessoa não tem como ir pro hospital pra colocar o tubo de oxigênio tudo aquilo que é necessário quando a pessoa tá muito afetada pela covid então por isso é importante achatar essa curva então quando os matemáticos os cientistas falam vamos achatar essa curva vamos achatar é isso são os cuidados e prevenções que nós precisamos fazer pra que a gente não passe número de doentes do número de vagas aconteceu isso já não aconteceu nós tivemos que fazer tivemos uma fase de bandeira vermelha de lockdown no Paraná todo né em outros estados também em outros países por quê porque tinha não tinha vaga nos hospitais pras pessoas que estavam muito doentes daí pode se acontecer mais mortes infelizmente por isso esse cuidado é muito importante tá e isso veio de um estudo da comunidade científica de matemática que fez uma observação de como os casos estavam crescendo e a partir dessa observação eles fazem um gráfico e desse gráfico pode fazer uma projeção pra saber como vai acontecer porque matemática analisa padrões elas observam que existe uma repetição e a partir daí dá pra saber o que vai acontecer prever fazer uma previsão dos próximos passos aí do que vai acontecer vamos observar esse exemplo aqui mais simples tá então ali a gente tem um gráfico de novo olha aí na tela eixo vertical número de infectados eixo horizontal tempo desde o primeiro caso do primeiro dia então vejam lá no primeiro dia tá eu tinha um infectado e aí é um exemplo tá pessoal não quer dizer que foi dessa forma no primeiro dia eu tinha um caso no terceiro dia essa uma pessoa infectou outra então no terceiro dia eu já ia ter duas pessoas infectadas no sexto dia essas duas pessoas infectaram mais duas então eu já vou ter quatro pessoas infectadas no nono dia essas quatro pessoas cada uma delas infectou mais uma isso a gente supondo que cada uma só vai infectar mais uma né então eu já tinha oito pessoas infectadas no nono dia tá puxa parece pouco né parece muito pouco mas a gente pode perceber que existe um padrão observe ali vocês conseguem enxergar que existe um padrão que o crescimento a quantidade de pessoas vai dobrando tá vamos tentar observar isso de um jeito diferente não no gráfico tá então eu vou mostrar aqui para vocês como que os matemáticos acabam observando o que está acontecendo para saber o que vai acontecer depois no primeiro dia a gente viu ali uma pessoa infectada certo no terceiro dia essa uma pessoa infectou mais uma pessoa então aí eu já tenho duas pessoas infectadas observem na tela no sexto dia essas duas pessoas vão lá e infectam outras duas quantas pessoas vocês estão vendo infectadas aí quatro então aí eu já vou ter quatro pessoas infectadas no terceiro dia no sexto dia aliás no nono dia essas quatro pessoas infectam cada uma mais uma pessoa então aí eu tenho quatro pessoas mais quatro fiquei com oito pessoas infectadas bastante gente para o nono dia tá agora no décimo segundo dia pessoal vocês observaram o padrão então eu quero que vocês pensem aí e me digam quantas pessoas estarão infectadas no décimo segundo dia a gente já volta e aí e aí Se inscreva no canal. E aí, pessoal? Calcularam observando o padrão? Me diga aí o que vocês encontraram. Então, eu tinha oito pessoas. Se cada uma delas infectar mais uma pessoa, eu vou dobrar a quantidade, né? Então, no décimo segundo dia, eu tenho aquelas oito pessoas, mais oito que foram infectadas, e eu vou ter dezesseis pessoas contaminadas. É muita gente pro décimo segundo dia, né? Olha lá, uma, depois duas pessoas, depois quatro, oito, dezesseis, e eu tenho que no décimo segundo dia eu tenho dezesseis pessoas contaminadas. Parece pouco dezesseis pessoas, mas e se a gente analisar isso daí no período de um mês? Vamos observar a tabela. Olha só, primeiro dia, uma, terceiro dia, duas, sexto dia, quatro, nono dia, oito. Vocês percebem que vai dobrando conforme vai passando o tempo? Décimo segundo dia, como vocês encontraram aí, dezesseis. Décimo quinto, trinta e dois. Décimo oitavo, sessenta e quatro. Vigésimo primeiro, cento e vinte e oito pessoas contaminadas. Vigésimo quarto dia, duzentas e cinquenta e seis pessoas contaminadas. Vigésimo sétimo dia, quinhentas e doze pessoas contaminadas. Quantas pessoas vão estar contaminadas quando der trinta dias? Um meizinho só, rapidinho, quantas pessoas? Me diz aí, a gente já volta. Preocupante, né? Tão preocupante que nós vimos como ficou a situação em um ano de pandemia. Então, isso era uma previsão, assim, bem de exemplo, né? Não foi exatamente assim, a cadeia de contaminação. Mas a gente viu que nós chegamos num ponto em que nós temos lá, até o dia 19, isso do site do Ministério da Saúde, treze milhões, novecentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e cinco casos de pessoas contaminadas. Então, continuem fazendo o que vocês precisam fazer, tá, pessoal? Cuida, usa máscara, se puder, fica em casa, para que a gente consiga achatar essa curva. E agora, gente, curiosidades, o que você quer saber? Manda para mim nesse e-mail, oficinasdointegral.com. Eu vou esperar a tua resposta para a gente poder pesquisar na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho